Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, você já deve ter assistido o testemunho dessa jovem russa que se converteu. Ah, desculpa, deixa eu tirar aqui os indigestos. Os indigestos incomodam, eles ficam enchendo o saco justamente para você desviar a sua atenção. Muito bem, então, o que acontece? O testemunho dessa jovem russa mostra, prova com fatos que Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Uma das maiores dúvidas que eu tenho visto, que eu tenho presenciado, é sobre o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque não estão buscando o batismo, estão buscando as línguas estranhas. Elas, ao invés de focar em suas vidas entregues no altar para receber o Espírito Santo, elas entregam suas vidas para falar em línguas. Elas querem o Espírito Santo, mas primeiro elas querem a língua. No fundo, no fundo, elas querem falar em língua estranha para se exibirem para outras pessoas. Essa é a verdade. Mas muitas pessoas são sinceras, honestas, são pessoas verdadeiras, pessoas que têm sede, fome de justiça, que é o que encaixa exatamente com a vontade de Deus, porque Deus é justiça. E quem ama a justiça, ama a Deus. Quem não ama a justiça, não ama a Deus. Quem ama o pecado, ama a injustiça. Quem ama o pecado, ama a carne. Quem odeia o pecado, odeia a carne e odeia a Satanás. Quem ama a justiça, ama a Deus, porque Deus é justiça. Então, qual é a maior dúvida das pessoas? Bispo, eu queria saber se eu fui ou não fui batizado no Espírito Santo. O testemunho dessa jovem russa mostra claramente como isso acontece. Quando se recebe o Espírito Santo, ela muda o pensamento, ela muda o coração, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de ser. Não só na igreja, não só na igreja, muito mais fora da igreja. Onde quer que ela esteja, ela exala o perfume de Jesus. Ela reflete a imagem semelhante do Altíssimo, porque dentro dela há o Espírito do Deus Altíssimo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é nova criatura. E se confirma aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é nova criatura. Isso não significa dizer que ela não vai falhar, não significa dizer que ela vai ser perfeitíssima. Isso não significa dizer que ela não vai ficar doente, não vai ter problemas. Não, de forma nenhuma. Jesus, que era Jesus, que nasceu do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, era o Filho de Deus, encarnado aqui na Terra. Ele certamente encontrou muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Não foi doente, ele não foi doente. Mas ele só enfrentou problemas, porque ele vivia em espírito de oração. Por isso que ele não foi doente. Jesus não ficou doente, porque ele vivia em oração e vivia em comunhão com o Pai. Nós, humanos, recebemos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, mas também nos envolvemos com as coisas dessa vida, com as nossas lutas, com as nossas conquistas, ou com o nosso trabalho, com outras pessoas, com familiares, com marido, com mulher, com filhos, com pais. Mas Jesus não tinha mãe do lado. Jesus não tinha irmãos, não tinha esposa, não tinha filhos. Jesus era sozinho. Ele e o Pai e o Espírito Santo. Então, ele vivia em comunhão 24 horas por dia com Deus. E como nós já falamos com respeito à tentação, que ele foi levado à tentação, foi levado ao deserto para ser tentado, ele enfrentou o diabo. Ele enfrentou o diabo e três vezes, nós vamos continuar falando sobre isso amanhã, mas três vezes ele foi tentado e três vezes ele resistiu e se escondeu no abrigo do Altíssimo, que é a palavra, a palavra de Deus. Ele se escondeu, ele se abrigou sob a palavra de Deus. Ele se apoiou, o bote de salva-vida dele foi a palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, apesar dos problemas, das dificuldades, apesar das suas falhas técnicas, às vezes a pessoa cai, cai, quem não cai, quem já não caiu? Mas, quem recebe o Espírito Santo não fica deitado, não fica prostrado, se levanta, sacode a poeira e vai em frente. Então, eu posso falar isso com você. Eu vivenciei, vivencio isso há 57 anos. Então, você que recebeu o Espírito Santo, você entende perfeitamente o que eu estou falando, porque a sua humanidade não acabou, você vive num... O Espírito Santo vive, digamos assim, o Paulo explica muito bem, ele fala que nós somos o barro, o Espírito Santo vive no vaso de barro, nós somos barro, tão passíveis de problemas. Mas, não quer dizer com isso, que sejamos como as outras pessoas que não têm o Espírito Santo. Não, há uma diferença enorme, brutal, de quem tem e de quem não tem o Espírito Santo. Os que têm o Espírito Santo servem a Deus, os que não têm o Espírito Santo não servem a Deus. Os que têm o Espírito Santo são novas criaturas, novas criaturas. Mudam os sonhos, os objetivos, muda a vontade, os seus desejos, seus interesses, muda tudo. Tudo, 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 tudo muda, porque o Espírito de Deus é a mente de Deus, é a mente de Cristo em nós. Então, quem tem a mente do Senhor Jesus, anda nas pegadas do Senhor Jesus, obedece a sua palavra, anda de acordo com a sua palavra. E isso fala uma nova criatura, uma criatura diferenciada, uma criatura celestial. Eu diria, na linguagem de hoje, eu diria que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela torna-se uma extraterrestre. Exatamente, ela não tem mais nada desse mundo, porque ela vive uma outra vida, um outro sonho, um outro objetivo, que é se multiplicar, que é fazer com que outras pessoas também tenham a mesma esperança, a mesma vida, melhor dizendo. Tá bom? Amanhã nós vamos continuar com aquela meditação sobre a tentação de Jesus. Deus abençoe a vocês todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora, eu encerrei. Vou encerrar.